Menino Arro, pela Forgobom Chama aí Briscou Só no balançado do borró Ao vivo Ei Tá me falando que você é enrolado Que bebe fuma e não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a conta Você bebeu e não dá mais pra popular Se é dinheiro você bebe da branquinha Se é piado você bebe cervejinha E no meu bar eu não aceito de dar força Então me pague, vé Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu cana que eu lhe for Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vai me pagar, me pague aí, vai Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu cana que eu lhe for Se você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Me pague, vai Tá no balanço do borró Da me falando que você é enrolado Que bebe fuma e não gosta de pagar Foi no meu bar que você abriu a conta Você bebeu e não dá mais pra popular Se é dinheiro você bebe da branquinha Se é piado você bebe cervejinha E no meu bar eu não aceito de dar força Vambora, vem, vem, vem Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu cana que eu lhe for Você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Vem pagar, vai Você não tem dinheiro, se você não tem ouro Então me pague com seu cana que eu lhe for Você não tem dinheiro, pergunte se não tem ouro Eita nóis menino Bora lá então Eita nóis menino